A Confederação Brasileira de Futebol, meus amigos da RTV, confirmou nessa quarta-feira a estreia do Criciúma na Série C do Campeonato Brasileiro. Não vai ser sábado nem domingo, numa segunda-feira, isso mesmo, oito horas da noite contra a equipe do Londrina, o Tigrão começa a caminhada e em retorno, quem sabe, a Série B do Campeonato Brasileiro. No dia 10 de agosto, então, o Criciúma tem jogo importante contra o Londrina, e aí começa a caminhada e, quem sabe, a gente fica na torcida para o Tigrão voltar à Série B do Campeonato Brasileiro o mais rápido possível. Essa situação, então, acabando o Catarinense, começa a Série C e, ao que tudo indica, torcer para o Criciúma chegar ao final desta competição, vai jogar até o final do mês de janeiro. E aí, depois, a CBF readequa de novo o calendário envolvendo estaduais e competições em 2021. Já na nossa alçada, no Campeonato Catarinense, o técnico Roberto Cavallo continua trabalhando no CT Antenor Angelone, a princípio, não vai ter nenhuma atividade aqui no estádio, ele e Berto Wilson, que o Jean Kleber está mostrando, e fica só pela saudade, mesmo de a gente ver o jogo no majestoso. O comandante tricolor procura o substituto de Adenilson, que levou o terceiro amarelo, o Christopher deve ser o escolhido, mas um cara está garantido, na titularidade, pelo menos do lado esquerdo. Kaique, jogador que veio da América de Natal, com toda garantia que ia fazer um bom futebol, foi eleito o melhor jogador da posição no Campeonato Potiguar, e acredita, neste momento difícil, complicado, que pode sim, senhor, ajudar o Criciúma a vencer o Marcílio e chegar à semifinal do Campeonato Catarinense. É uma situação nova que a gente está vivendo, essa pandemia que chegou para nós no futebol e para todo mundo, e eu creio que a gente vai superar, vai superar, vai passar, e a gente vai voltar tudo ao normal, se Deus quiser. A confirmação de três companheiros positivados para o Covid-19 traz uma insegurança ao restante do elenco? E como é que você está enfrentando essa rotina de confirmações entre os colegas? Uma insegurança, eu creio que não, pois a gente está tomando todos os cuidados, é claro que a gente torce para ninguém pegar essa doença, mas eu creio que a gente está tomando os cuidados, seguindo os protocolos, que é a federação nos exige, mas eu creio que logo, logo isso vai passar e ninguém vai se contaminar. Eu creio que a gente vai estar junto ali e continuar a fazer o que a gente vem fazendo nos treinos e nos jogos. Como é que você avalia as partidas que você fez até aqui com a camisa do Criciúma? E onde acha que você pode evoluir? Tive dois bons jogos, né? É claro que com essa parada o jogador sente um pouco e eu tenho muito ainda para dar, eu tenho que evoluir bastante na parte técnica, na parte física, eu creio que no geral, né? Mas com a sequência de jogos e de treinamento eu tenho a evoluir e ter uma sequência legal. Tá então, meus amigos, Criciúma Esporte Clube, trabalhando forte, técnico Roberto Cavalo. Aproveita que não tem a presença da imprensa para fazer alguns testes, que a gente sabe é que ele treinou no 4-4-2, 4-3-3, colocou um falso 9. Enfim, não mudando muito as características do comandante tricolor que já vinha na primeira etapa do Catarinense e até em algumas atividades que pudemos acompanhar antes da segunda parada do estadual 2020. Então, o Criciúma Esporte Clube está trabalhando de reforços. Logicamente, não tem nenhuma novidade, porque qualquer jogador que chegar agora vai apenas atuar na Série C do Campeonato Brasileiro e a gente fica acompanhando para saber o que vai acontecer no Criciúma Esporte Clube. Trabalho forte dentro de campo. Está chegando a hora. Na próxima terça, se nada mudar, 6h30 tem Marcílio e Criciúma pelo Campeonato Catarinense.